Salve, salve pessoal! Eu sou o Tomás Giroto, você está no canal do Bicho Paulistano. Já se inscreve e curte aí pra prestigiar o meu trabalho. E hoje eu estou aqui no macacário do Instituto Butantã. Pois é, você deve se perguntar por que é que o Instituto Butantã, um lugar aí conhecido pelos seus répteis, pelas suas serpentes, pelos seus hospitais especializados em problemas com animais venenosos, não só serpentes, taturanas, escorpiões, aranhas, etc. Porque é que o Instituto Butantã precisa de um macacário. Antigamente, quando eu era criança, não tinha aquela preocupação com o recinto dos animais, o bem-estar animal, enriquecimento ambiental. Agora, aqui atrás de mim, vocês podem ver que é um recinto muito bem feito, muito bem planejado, com várias questões aí de enriquecimento, vários itens aí pra estimular esses animais, que são os macacos rézios. Isso mesmo. São esses macacos que nos auxiliam a fazer os primeiros testes nos medicamentos aqui. Poxa, mas teste com animais, enfim, não sei o quê. Independente da sua opinião sobre isso, é importante que se façam sim os testes em medicamentos, primeiro com outros animais também. É necessário, não só por lei, mas pra gente também ter a comprovação científica de que o negócio tá funcionando. Então é feito muitas vezes vacina com o sangue dos cavalos e também esses animais, eles estão aqui pra auxiliar nesse tipo de pesquisa. Quando eles não têm essa utilidade na pesquisa, eles ficam aqui na família deles, vivendo a vida deles. E é muito bacana ver que o pessoal se empenhou em construir um recinto maior. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui. Antigamente era aquilo, era grade com pneuzinho, não sei o quê, tudo feio. Agora não é isso, cara. Um gramadão, tem vários troncos aqui pros animais subirem, se divertirem, não disputarem espaço e conseguirem ter uma vida muito digna. E além do que, não são animais que foram retirados da natureza, né? Esse aqui é o macaco rezo, é uma das espécies aí mais utilizadas no mundo inteiro pra esse tipo de função. Muito bom saber que aqui eles estão respeitando os animais, mesmo que utilizando eles aí pra nosso interesse. É assim que tem que ser, certo? Então, a gente fica por aqui. Deixe a sua curtida, inscreva-se no meu canal pra não perder mais nada. E eu fui! Queria estar lá dentro, né? Queria estar nesse banhozinho de macaco, mas agora a gente vai pra realidade do calor aqui. Fui! Só pra complementar que eu não estava tão enganado assim, olha, aqui está a plaquinha de 2019, então faz pouco tempo que teve essa mudança aqui, uma grande mudança que sirva de exemplo aí pra todo lugar que tiver atividades semelhantes, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!